Só pra vocês entenderem, eu tô até sem o Amicã aqui porque eu tava jogando de boa, tranquilão, no começo do vídeo aqui pra vocês entenderem. O Omp apareceu aqui, ó, presente de boas-vindas. E olha só o que ele me deu. Diamante, eficiência e fortuna. Galera, agora o negócio vai ficar bom, viu? Agora vai ficar bom. E alumínio e ingote. Que eu acredito que faça... Não sei. Mas vamos tentar saber pra que serve. Família, cá estamos aqui com mais um episódio de A Lenda dos Campeões. Esse daqui é o episódio número 3, então não se esqueça de assistir o episódio número 1 e o 2 pra você acompanhar essa jornada incrível. E como vocês viram no começo do vídeo, eu ganhei um presente inesperado do meu querido amigo Nerd Omp. Omp, coraçãozinho pra você, tá certo? Clipem isso, mandem isso pra ele porque sou muito grato. E hoje nós recebemos algumas dicas aqui dele, Mr. Dofaxo, falando pra gente fazer... Mano, tá com pelo meu boné aqui. Falando pra gente fazer algumas coisas aqui, então vamos começar a fazer aqui, tá certo? E não se esqueça de deixar o gostei e eu vou estar colocando aí, ó, alguns comentários na tela que foram do último vídeo de Pixelmon. Se você quer aparecer aqui no vídeo, não se esqueça de deixar aquele gostei e comentar, tá certo? Pro YouTube entender que o canal do Pocão ainda existe. Ok, falo pra você, né? O YouTube tá fazendo isso aí. Vamos lá. Deixa eu colocar isso daqui. É, peraí, deixa eu tentar entender daqui. Aqui. Ah lá, tá fazendo plate, ó. Ah, moleque, ó. Ó, ó, ó. Bojão, brabo. Galera, não tô nem acreditando, velho. Não tô nem acreditando. Fizemos o primeiro alumínio plate. Eu vou colocar os ferros aqui. Cadê os ferros aqui? Vem cá, ferro. Mineração é um ferro. Fica aí, ó. É bom que já clareia. Vou fazer outro baú. Um baú de minério. É, virou um baú lateral, mas tá bom. Tá bom. Vou colocar minério aqui pra... Depois eu tenho que fazer essa picareta super braba aqui, ó. Que o OP deu pra gente fortuna e eficiência, mano. Porque sem isso, não vai estar dando, viu? Ó, vai lá. Deu certo. Obrigado, Manoa. Minhoop. É, mano. Aqui, ó. Eu vou estar fazendo o plate aqui agora. Ó, 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 ó. Estão fazendo o platezinho. Mas o ruim é que tem que fazer de um em um, né? Beleza. Ó, pra fazer o PC, deixa eu olhar aqui. Eu preciso de redstone, já tenho. Glass, já tenho. Eu tenho que pegar uma redstone lamp. Tá certo. Mano, e eu quero ir pro meu primeiro ginásio, velho. Eu quero me tornar o mestre pokémon. Eu tenho que fazer um aconchego aqui pra mim. Meu irmão, achei uma bicicleta. Eu vou deixar lá em casa, pra, né? Vai que é de alguém. Só vou pegar ali os negócios e volto com a bicicleta. Achei uma bicicleta. Mano, achei uma bicicleta, mano. Que loucura, cara. Aí, cara. Agora abre aqui, ó. Será que vai água? Não acredito, mano. A água tá muito longe, velho. A água tá muito longe, velho. Ah, não, cara. Aê, mano. Aê, velho. Aê, velho. Aê, cara. Já vou vir aqui, ó. Ah, eu enfondei no bagulho. Peraí, eu tô, 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 tô meio sem saber o que fazer. Vou ter que ir lá voltar a pegar ferro pra fazer um balde, mano. Também que a bicicleta ficou aqui, velho. Como que eu ando de bicicleta aqui? Peraí. Ui, ui. Mano, achei uma bicicleta. Eu vou deixar ela aqui, ó. Quem quiser pegar aí, ó. Achei, é bicicleta, mano. Não sei de quem quer não, mas tá valendo, né? Ah, não, cara. A raposa não me deixou em paz, velho, cara. Eu tenho que correr, mano. Escapa, escapa. Meu pai amado. Tá vendo? Pra que essa violência toda? Vai dar um chuleco teco só, mano. Ah lá, cara. Pra que isso, mano? Aí, eita, mano. Meu angry boy. Meu angry boy, você vai dar um caceta. Meu angry boy, você tá top. Meu... Bah, respeito o Tylo. Vamos olhar aqui, vamos olhar de perto. Vai, 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 Tylo, vai. Confia em tu, confia em tu, confia em tu. Mano, tu é muito brabo. Tu é brabice. É tu, Diglett. É tu, Diglett. Você tá tirando com a minha cara, né, velho? Virou... Ah, nas costas. Ah, você deu as costas. Não quer conversar, mano. Ah, não, velho. Não aceito essas coisas dessas. É, faltou. Faltou. Tem que ir lá pegar. Eu tenho que perguntar, né, pro Nofaxo, mano? Nave gigante, velho. Agora que eu reparei, mano. Eu pensei que ia ser atacado, mano. Sou muito burro. Meu Deus, mano. Ah, não. Se eu não tenho Pokémon, mano, tá tudo lanhado, velho. Oh, deixa eu ir em paz, tio. Galera, acho que eu sou a comédia dessa série, viu? E vamos lá pegar os negócios. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É rapidinho, rapidinho. Vou ali, pego os negócios. Desligo o portal, porque eu não sei se pode ficar o portal aqui. Mano, só tem Glowstone lá onde perdeu as botas, mano. Lá no Cafundé dos Judas. Ali, 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 ali. Mano, é tu, é tu, é tu. Ó, ó, só uns, tá? Tá, brincar. Tem que não ia ter o suficiente aqui pra subir. Aí eu ia ficar tristaço. Aí eu ia ficar tristaço, porque eu ia completar meu object. Agora dá, agora dá. E daqui dá, daqui dá. 24, 24 dá, 24 dá. Aqui, ó, 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 ó. Ai! Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Agora passa aqui. Tranquilão. Tá de brincadeira comigo que eu saí... Agora tem que sair correndo aqui no pagode. Pra chegar em casa. Meu Deus. Que... Que que é isso? Achei um... Rato... Dourado. Caraca! Tá brilhando! Sim! Sim, mano! É Shine. Tem como pegar? Não. Vem aqui pegar. Mano. Vou brigar com o ratão, véi. Vem cá, chega aí, ratão. Ó, ó, ó. Toma. Dale. Dale. Aqui, ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Eu não fiz um arranhão nele. Mas peraí. Peraí. Eu tenho pokebolas. Eu tenho pokebolas. Nono vai bater nele. Aqui, ó, ó, ó. Pega lá, Nono! Vai lá, Nono! O ratão! Ah, ué, solta estrela. Olha lá o Nono, mano! Olha lá o Nono, véi! Ih, apanhou. Vai lá, Nono! Confia em tu! Confia em tu, Nono! Pega ele, Nono! Pega ele, Nono! Xabral nele! Olha lá, o ratão tá fugindo! Mano, aí ele tá... Aí dá pra eu ver, dá pra eu ver a treta, ó. Ó! Bicho, na visão do Nofax! O Nofax vai ganhar, véi. O Nofax... Ganhou, ganhou, ganhou! Ganhou, GG! 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 É, mano! No Easy Peasy! Xoxo, agora, reabilitar meus pokémons que eles tão lanhados. É... É... Não. É pokémon... Boladão, não é? É pokémon boladão, de uma certa forma. Aí, ó, pisar a luterna aqui. É... Não, é colorido. Não, é colorido. Ele tem cor diferente. E é super raro. Quero um... Charmander rosa. Mano, imagina o Charmander cor de rosa! Ah, ele vai se exibir, mano. Ele vai se exibir, ele vai se exibir. Normal. Uhum. Você é exibido demais. Tem tudo. Caraca, mano. Não, é... Não. Achei. É, mano. É minha regra. Não existe pokémon ruim. Apenas pokémon mal compreendido, mano. Sua cara. Parece um latão. Valeu, Nuno. Tem que fazer os vidros, os vidros. Ah, lá ele voa ainda, mano. Ele vai voando, velho. Ah, exibido demais, velho. Como pode, né? Aí, ó. Vamos trabalhar aqui agora. Vamos fazer. Cadê meus plates? Beleza. Agora, ó, 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 ó. Ó, como que é? Os plates? Tá. Aqui, ó. Vidro, isso, isso, plate, plate. Mano, eu tenho um PC, mano. Agora eu tenho um computador. Vocês me respeitam. Agora eu posso virar o seguinte. E guardar. Deixar esse aqui. Aí, ó. Vive aí, tranquilã. Esse daqui é minha... Não, meu charmando é aqui. Meu... Eu vou guardar o passarinho aqui também, ó. Aí, ó. Aí eu posso ficar só com os que eu quero usar aqui. Tranquilão. Tranquilão. Porque esse... Galera, escolham, escolham. Qual vai ser o pior Pokémon pra gente deixar ele boladão? Mostrar aqui. Não existe Pokémon ruim. Existe Pokémon mal compreendido. O... O... Krikercot ou Nikissity? Eu não sei falar o nome dele certo, não. Tá certo? Mas, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei. Um beijo. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Lembrando que tá saindo dois vídeos por dia, hein? Tchau. 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 Tchau.